Oi gente, tudo bem? Eu deixei uma fotinho lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, então se você não me segue, vai lá me seguir, pra vocês deixarem perguntinhas pra mim, então eu vim aqui responder pra vocês. Vamos pra primeira perguntinha. Mariana Soares 12 perguntou, gravou o corte? Como tá assim do cabelo agora? Já se acostumou? Bom gente, eu não gravei o corte do meu cabelo, porque eu cortei assim meio que espontâneo mesmo, dei uma louca, falei, não, vou cortar, vou tirar essa progressiva. E aí eu cortei meio que espontâneo, então eu não gravei, e ela perguntou como que tá sendo agora, se eu já me acostumei. Gente, já me acostumei, eu amei esse corte, tá super prático, meu cabelo tá super saudável, então eu tô super acostumada já. Bom, a segunda... Ah, beijos Mariana, um beijo, viu? A Rainarinha Cordeiro perguntou, você desistiu do canal? Não, Rainarinha. Não desisti do canal, gente. Eu sei que eu tô, assim, bem ausente aqui do canal, mas às vezes a gente fica um pouco desmotivado, é questão de férias também, até a gente se encaixar começo de ano, fica um pouquinho difícil. Mas eu não desisti do canal, eu tenho bastante coisa pra gravar ainda, eu tenho metas pra cumprir aqui no canal, eu tenho projetos pro canal esse ano, então eu não desisti do canal, eu só tenho um pouquinho de paciência, que eu vou começar a ter uma programação aqui pra vocês, mas eu tô ainda me organizando. Então é isso, um beijo, Rainarinha. Rainarinha, Rainarinha, um beijo. Próxima pergunta. A Kathleen Underline Alcântara perguntou, o que você pretende para o canal esse ano? Gente, eu tenho várias ideias, de verdade, eu sempre anoto, assim, minhas ideias, só que eu preciso de inspiração pra gravar vídeo, entendeu? Eu não consigo gravar vídeo por obrigação, por exemplo, ah, eu sou obrigada a gravar vídeo porque eu tô sem postar. Eu acho que não é a mesma coisa, sempre quando eu gravo vídeo, é porque eu tô com vontade de gravar vídeo, é uma coisa mais, assim, fica uma coisa mais leve pra mim, não fica aquela obrigação, sabe? Então, assim, eu tenho muitos projetos pro canal esse ano, né, eu vou estar compartilhando com vocês aí durante esse ano nas redes sociais, tudo vocês vão acompanhar, mas eu sempre gosto de gravar vídeo, assim, espontâneo mesmo, não ter aquela cobrança em cima de mim, porque aí fica mais natural. Então, eu pretendo ter uma programação aqui no canal direitinho, bonitinho, tá? Eu só preciso, assim, me organizar mais. Beijo, Kathleen. Beijo. A Larissa.Costa perguntou, como você faz para organizar os vídeos que vai gravar? Faz lista e grava todos no mesmo dia ou vai gravando no decorrer da semana? Manda beijos. Beijos, Larissa. Tô morrendo de saudade de conversar com você. Mas, vamos lá, a primeira pergunta é como faz para organizar os vídeos que vai gravar? Bom, eu faço uma lista dos vídeos que eu vou gravar e eu faço mais ou menos uma pauta do que eu preciso falar para eu não esquecer, porque é tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Então, eu faço uma pauta dos tópicos que eu preciso falar no vídeo. E eu faço uma lista e eu geralmente gravo no mesmo dia. Por exemplo, eu busco inspiração. Como eu falei para vocês, às vezes eu fico muito tempo sem gravar vídeo, é porque eu não estou inspirada. Então, eu pego um dia que eu estou inspirada e gravo todos os vídeos. Assim, fica mais fácil de eu postar e ter vídeos, assim, bastante vídeos. E eu não gravo no decorrer da semana. Então, como eu disse, eu pego um dia e gravo todas aquelas ideias de vídeos que eu tenho, né? Às vezes, no decorrer da semana eu tenho uma ideia, assim, surpresa, genial, aí eu vou e gravo aquele vídeo. Assim, não é um vídeo que eu programei. Eu me bate, assim, às vezes eu estou deitada, que eu vou dormir já, aí me bate uma ideia, eu levanto a cama e vou gravar vídeo. Aí eu faço isso. Mas, geralmente, eu deixo para gravar tudo num dia que eu estou super inspirada. Beijo, Lari. Próxima pergunta da Juliana Underline Silveira Nunes. Oi, Pablini, tudo bem? Então, você pretende ter filhos? Beijos. Ju, tudo bem? Tudo ótimo? Então, Ju, isso é uma pergunta, assim, bem difícil de eu responder agora, hoje, assim, para você. Hoje eu vou responder que não penso ter filhos, né, no momento, mas eu não sei como que vai ser minha cabeça, né, daqui para frente, eu não sei mesmo. Eu ainda me considero muito nova, eu vou fazer 29 anos, eu ainda acho que eu estou nova para ter filho, eu ainda tenho muita coisa para fazer, vários planos, projetos. Então, ainda não penso em ter filhos. Beijo, Ju. Próxima pergunta. Karina Santos perguntou. Pá, sou sua fã. Obrigado, cara. Muito obrigada. Mas como você tirou a progressiva, você vai dar dicas de quem faz selagem? Pois eu uso e preciso de muitas dicas, porque não tem como o meu cabelo, manter meu cabelo só na escova e chapinha, porque ele é crespo. Obrigada. Então, Karina, eu não estou muito por dentro de selagem, mas eu posso pesquisar algumas coisas legais, algumas dicas, né, para passar para você, para as meninas, né, para passar para... Eu fui olhar se estava gravando ali, se estava piscando, aí me desconcentrei na pergunta. Vamos voltar. Então, Karina, eu não estou muito, assim, atualizada em questão de selagem, dica de selagem, mas eu posso pesquisar para vocês algumas dicas e postar aqui no canal para ajudar vocês aí. E realmente é difícil manter o cabelo com escova e chapinha, eu sei como que é, porque é meu cabelo cacheado, eu sempre estou tendo que fazer escova e chapinha. Mas eu optei a não ter química nenhuma no cabelo, né, eu fiz essa escolha. Então, eu sei quanto é difícil manter com escova e chapinha, mas eu posso pesquisar algumas dicas e compartilhar com vocês, tá bom? Beijo, Karina. A próxima pergunta é da Lilia Felipe Rodrigues. Quais serão os cuidados com seus cabelos, agora que tirou toda a parte da progressiva? E quais produtinhos está usando nele? Beijo. Então, os meus cuidados vão continuar os mesmos e além, né, eu vou começar, eu vou ainda testar muitas outras coisas até para compartilhar com vocês. E eu estou usando, sim, produtinho de crescimento, em breve eu vou compartilhar aqui no canal com vocês minha experiência, tá? Então, eu quero deixar meu cabelo crescer, então eu vou estar trabalhando nessa parte aí de crescimento capilar, tratamento de couro cabeludo, essas coisas e queda também. Porque eu estou com bastante queda de cabelo, ainda não descobri o foco da minha queda de cabelo. Mas eu vou sempre compartilhando aqui e atualizando vocês, tá bom? Um beijo, Lilia. Bom, a próxima pergunta é da Maria Auxiliadora. Quantas vezes por semana você prancha o cabelo? Então, Maria, eu não prancho muito cabelo durante a semana, é mais quando eu vou num shopping, numa festa, num aniversário, alguma coisa assim. Que aí eu faço a chapinha para durar mais a escova, porque às vezes a escova não dura tanto, dependendo do tempo. Se o tempo está muito úmido, às vezes fica uma ondulação. Então, eu vou usar de pranchar o cabelo assim, para deixar ele bem lisinho. Então, eu vou falar, vai, que eu uso uma vez na semana, mais ou menos, tá? Mas não é sempre. Às vezes eu fico um tempão sem usar chapinha, eu faço só a escova. Então, é isso. Um beijo. E é isso, gente. Acabou as perguntinhas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, é isso, gente. Não esquece de deixar seu like se você gostou desse vídeo. E de se inscrever aqui no canal para ficarem ligadas em todas as novidades. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!